Terra sem uma gota de céu. Tão pequenas a infância a terra, com tão pouco mistério. Chama-se estrelas rosas e a terra a infância crescem no seu jardim aéreo. Transmutação do sol em ouro. Cai em gotas das folhas a manhã deslumbrada. Chama-la cada ramo de árvore uma asa e as árvores voam. Mas tornam-se mais fundas as raízes da caça, mais densa a terra sobre a infância. É o outro lado da magia. E a nuvem no céu há tantas horas, água suspensa porque eu quis, desmorona-se e cai. Caem com ela as árvores voadoras. Céu sem uma gota de terra. Terra sem uma gota de céu.